Se inscrevam no canal Dinho Universo, deixem o like e compartilhem. Bom dia Flávio. Bom dia Adinho. Aí o Flávio está dando uma limpadinha aqui ó. Aqui. Porque elas dormem, mas sempre limpa. A gente vai deixar essa camadinha no chão aqui, que um amigo viu e vizinho, criador de ovelha, dizia a menina, quando você for limpar você deixa num canto assim separado, num canto que elas dormem não. Para elas pisarem de pé, para esfalhar a feze, para ficar melhor de estumar a palma. Ele já faleceu, ele levou uma queda de um andame esse amigo meu, faz uns oito, dez meses, um ano mais ou menos. Era dedé, dedé de guia, só via na minha casa, na minha mãe, era muito amigo da gente. Aí deixa assim. E essas ovelhas magrinhas aqui gente, que Deus tome conta da alma deles. Um homem bom, trabalhador, pedreiro. É assim gente, aí eu separei aqui essas ovelhas. Porque essa aqui é a mais magrinha que tem. Porque não sei se é porque as outras não deixam elas comerem. Aí a gente separa, solta as outras. Aí depois se você comer mais ração do que as outras, é que a gente solta. Agora eu trouxe uma varinha da garoba, eu vou dar elas agora. Olha aqui ó, isso aqui tá bem limpinho ó. Aí tá rasgando o que da camisa Flávio? O cachorro rasgou minha camisa todinha, não pode ver um moleque não. Vi a vida, ó. E no... Tu viu isso naquele que eu tava gravando não, ele em cima de mim? É, eu não vi não. Ele fica em cima derrubando o cabo. Bota um pouquinho em cada uma, pra ver se elas comem. Aí depois é bom cara, é bom cara pra quebrar, né? Ela fala. Bota lá num custo que dá pra ver se as outras comem logo, que tá mais longe. No caso, agora tem uma aí que tá muito magrinha não, porque ela tá com o olho chorando que fosse o pelo, né? Aí só tem magrinha mesmo aí, sete. Essa... 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 Essa branquinha de lá. Essa que tá com o olho chorando. Ela... Ela parece a dessa... Desse noidinha aqui. É. Que tava berrando aí, quando eu entrei ela entrou atrás. Aí no caso tem sete magrinhas. Magrinha, magrinha mesmo tem seis. Essa daqui... Mas deixa ela aí mesmo pra ela ficar mais forte. Aí gente, eu peço pra você se inscrever no canal de... Comédia do Maroquinha e Naldinho das Gamelas. Aí um rapaz perguntou, por que você não fala em Lorota? Olha, quase todo vídeo eu falo em Lorota. Agora porque eu acho que o rapaz não assiste os vídeos. E assim... Como Lorota não... Não procura a gente pra fazer vídeo. Não sei porque é. Não tem tempo. Mas briga nenhuma entre eu e Lorota não tem não. Agora que faz tempo que eu ouvi Lorota. Aí a gente vai fazendo vídeo aqui no sítio. Mas se Lorota quiser vir fazer vídeo aqui no sítio, vinha mais nóis. É porque nós... Eu, Naldinho e Lorota... Eu, Naldinho e Maroquinha nunca fazendo vídeo aqui no sítio e Flávio. Mas a gente... Tem gente que fica querendo botar coisa na cabeça do cabra... Do povo que... Por que você não divulga Lorota? Que a gente joga aí contra o... O Lorota mesmo, contra o povo mesmo. Mas não, não tem nada a ver não. Quem se... Olha, o canal do Lorota é... É... Canal do Lorota. Mas pra poder a gente ficar falando muito em Lorota... O Lorota tem que fazer vídeo com a gente. Porque... Faz tempo. A última vez que eu conversei mesmo pessoalmente com o Lorota... Foi quando eu fiz um vídeo lá. A última vez já foi em cinco meses. E o canal dele eu vi ontem tá em 395. E o de Maroquinha... Seiscentos e quarenta e sete. Tava ontem de noite. E o de Naldinho seiscentos e quarenta e sete também. Tava ontem da noite. Maroquinha tava... Palma aí no Maroquinha. Aí você se inscreve no Lorota também. E a gente só pode ficar falando muito em Lorota... Se Lorota vem fazer vídeo com nós. Aí eu não sei se ele tem tempo. Porque o que vai fazendo? Porque a gente tem um combinado pra gente fazer trabalho social. Pra as pessoas quando eu for fazer campanha... Mais pessoas divulgarem no canal de Naldinho... E no canal de Maroquinha. Aí o que acontece? Pra poder a gente ficar gravando junto... Tem que ser um combinado só. Palma aí também fazer trabalho social pro povo. Fazer... Ajudar o povo. Botar o pix pra ajudar o povo. Gente doente, tá entendendo? Aí tem que fazer todo mundo junto. Mas dessa forma. Que pra ajudar a pobreza... Quem não tem condições de nada... E quem é doente. Viu? É... Por isso que eu peço. Se inscreva no canal Sertamão Moeiro. Porque é rua dos pobres. Se inscreva no canal Reforma Aqui. Que é tudo do Pernambuco. Porque é rua dos pobres. Se inscreva no canal Neném Nossas Coisas aqui da Paraíba. Porque é rua dos pobres. Eu vou divulgar a partir de agora... Quem ajudar só os pobres. E posso te ajudar algum. Porque... Tem uma rua dos pobres. Mas que vai ajudar. Que deu a palavra a mim. Eu vejo que era direito. Eu divulgo. Mas... Tem que ter um canal de respeito. Não tem palavrão. Tá entendendo? Num mangá de certas pessoas. Comédia diferente de mangá. Tá entendendo? Tem brincadeira. Com Maroquinha mesmo nós brincamos com força. Com Maldinho. Porque é comédia. Tá entendendo? Depois valeu. E vamos fazer o vídeo da capa de revista novamente. Pra... Ver se nós vendemos ela. Se eu não vender ela. Eu vou comprar dois bezerros de disseminação. E vou botar pra mamar o leite dela. Porque pra ficar levando o leite pra rua gente. É longe pra ir duas vezes. Levar sobre o leite. Dá quinze, dezesseis litros. Aí levar... Ou dizer... Nove litros de manhã. Aí levar sete de tarde. Aí tiro de casa. Não dá os nove litros. Aí... Não paga a despesa. E se eu comprar dois bezerros. O vaqueiro tira o leite de casa. E o resto bota pros bezerros mamar nela. Que nem a maioria do povo faz. Que ela é mansinha. Só é pia ela. E segura. Ela não gosta muito não. Mas deixa mamar. Porque a vida de nós tá indo na rua duas vezes. Se empaiando. Tem uma palma pra plantar. Tem um estrum pra adubar. Tem uma plantação de palma pra adubar. Tá entendendo? E não se importa com que eu fale o contrário. Assim mesmo. Ah pois é. Se inscreve no canal de... Comédia do Lorota. Já falei errado de novo. Canal do Lorota. Comédia do Marauquinha. E Naldinho das Gamelas viu. Agora vamos botar um remedinho aqui na Juveia. Aí o caneco tá enchendo a espuma aí. Esse é o leite da manhã. Aí mais tarde eu boto o da tarde. E o valor dessa vaca é seis mil reais. O homem que foi dono dela. Disse que ela tá... Hoje é dia vinte e nove. De novembro. Hoje faz quatro meses. Que ela tomou cria. Aquela aqui ela deu cria. Essa vaca acho que ela deve ter seis, sete meses. Não sei. A vaca não toma cria logo. A gente demora né. Só aí quem pode dizer. Em que mês foi que ela deu cria. É. Pronto. Retirou o leite dela agora da manhã. Tá aqui. Vamos medir e depois eu digo. Quando for de tarde eu digo. A sua vibe está aqui. Bota aí, deixa as filmas. Pode deixar as filmas dentro do balde que ela senta todinha. Sim, outra coisa que eu não falei da outra vez. Os animais aqui, está vendo a pedacita, né? Quando for em janeiro, as ovelhas limpam tudo. Eu vou filmar para vocês verem. Olha aqui, pronto. Os animais aqui, o garrota, cagou aqui na palma. Mesmo em cima, já aduga a palma. E assim vai. Eu estava olhando, gente, aquele burreguinho que vai ali. Ele encostou isso aqui nesse pézinho de palma aqui. E comendo. Isso desenvolve o crescimento dele. A fim de um carneiro bom, quando crescer, aí vale um bom dinheiro. O ano passado, gente, o pessoal criticou muito porque eu botei as ovelhas aqui dentro. Aí comendo, deixaram só os troncos. É porque ela já comendo aqui, ó. Mas ela já estava grande. Ela estava perto do... Para cima do meu joelho já estava. Estava mais. Estava assim perto da cintura. Tem canto. A palma estava... E é porque eu tirei elas em janeiro desse ano. No final de janeiro desse ano. Aí... Agora, se Deus quiser, agora... Vai engordar muito. Que até um pessoal perguntou. Dinho, qual o remédio de verme que eu dou? Dinho, o mais importante, tem que ter o remédio de verme, sim. Mas é bastante comer. Olha, ela vem e coma aqui, ó. Aí vai ter um cara que botou dentro da palma e disse. Dinho, eu botei, mas eu me arrependi. Porque ele botou e tirou. Tem que deixar até o fim. Tem que... É... Tem que ir até o fim. Porque essa pedaceira só vai comer quando acabar as de cima. Aí quando as de baixo começam a querer secar. Aquela não seca mesmo não, porque ela tem água dentro. Ela só murcha. Aí... Ela começa a comer todinha. Elas gostam muito dela sequinha. Eu queria arrumar mais de cem cabeças de ovelha. Em janeiro desse ano. Sem ter trabalho nenhum. Só soltando e trancando. Soltando e trancando aqui dentro. Sem trabalho nenhum mesmo. Se for pegar cem ovelhas cortando palma na cocheira. Oxe. E não arruma não, gente. Trabalhador é difícil. Pronto, o Flávio está aqui. Mas tem que arreitar uma bicheira na ovelha. Tem que fazer uma seca. Aí não tem tempo de estar cortando palma. E assim, oxe. É bom demais. É bom demais. Essa aqui é as que estão de burreiro de novo. E essa corta aí. Essa grandona atrás. Tá indo de pareio. É só parte de dois. Não sei se ela já parei um nessa. Olha as galinhas saporretas da ração. Galo de campina aí. Bem mansinho. Gosto de ser muito velho. Porque desde quando eu comprei um sítio. Tem um galo de campina aqui. Que a cor é a gente cantando. Vamos botar o capiaçu aí. A terra está seca. Mas se Deus quiser. Quando chover. Molha. Olha. Tá olhando todinho. Enraizando. E olhando também. Não troleita agora gente. Porque está nubrado para chover. E sabe aí. Pode escurecer logo. Né Flávio. É. Olha aí. Tá mansando. Vai comer na minha mão. Chei, 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 chei. Tá a mão devagarzinho. Vai mansando. Aqui gente. É o leite da tarde. Que a gente vai botar agora. O leite da tarde. De manhã. Ela deu oito litros e meio. Olha. Depois nós vamos medir né. De manhã deu oito e meio. Vamos medir isso aí. Aí gente. Ela deu oito litros e meio. De manhã. Aí nós vamos ver aqui. Quando ela vai dar gola de tarde. Enfia essa papelca de fava não? É o leite da tarde. Que é insomeado. É. É porque. E a gente vai sair e sair. Se eu tiver pensando de comer outra coisa. Tá. Tá muito enganado. Coitado. Tá tão trabalhador. Vai para a câmera. 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 Não vou chamar você para a câmera. Porque você tá. No chão. Você vai desmantelado. É por que lindo. É. Vamos olhar. Deixa eu ir para o outro lado. É. Ela deu três litros e meio. Gente. Com esse aqui. Se inscrevam no canal. Dinho Universo. Deixem o like. E compartilhem. Tchau. Tchau.